E aí galera gamer do bem da House of Players e do meu canal do Youtube, beleza aqui quem fala no aberto, eu tô trazendo mais um vídeo e galera nesse vídeo aqui é um vídeo rapidinho, só queria desejar um Feliz Natal pra vocês, que nesse Natal aí vocês se juntem com a família de vocês, se divirtam bastante, se reúnam e todo mundo tem aí muita saúde e tem uma mesa farta aí pra jantar e morar junto com a família esse Natal de 2013. 2013 que tá acabando, tá? Esse ainda não é o último vídeo do ano, eu ainda vou trazer um vídeo sobre outros jogos, até mesmo de Feliz Ano Novo pra vocês, tá? Mas fica aqui o meu Feliz Natal pra todos vocês, muita felicidade, muitos presentes, muita coisa legal e é isso, tá? Eu não tenho mais o que falar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fica aqui a minha mensagem pra vocês, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!